Senhora Rainha, com linda estás, trouxemos presentes pra te ofertar. Este mundo celeste, azul do céu, que protege e guarda teus filhos pra teus. Senhora Rainha, com linda estás, trouxemos presentes pra te ofertar. A coroa é prova de quem soube amar, e pra ver teu sorriso, corremos pra ti. Chuva de verdade, Senhora Rainha, com linda estás, trouxemos presentes pra te ofertar. Abençoa as famílias, o monstro do país, as crianças e os jovens que esperam em ti. Abençoa as famílias, o monstro do país, as crianças e os jovens que esperam em ti. Abençoa as famílias, o monstro do país, as crianças e os jovens que esperam em ti.